Música Mas que eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Peste não a outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder E eu preciso tanto de um milagre Remolda minha pedra Chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me É que eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Peste não a outro que possa fazer Peste não a outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder E eu preciso tanto de um milagre Remolda minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Chama para fora Chama para fora Chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me exclameceu Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Ressuscita-me